Olá meus amigos, primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais e eu estou aqui para dizer para vocês que saíram aí novas atualizações para receptores e sempre que saem essas atualizações a gente tem aí a missão de repassar essas atualizações a você lembrando que nem sempre a gente tem todos esses receptores disponíveis daí o motivo que a gente passa aqui para você apenas o arquivo para que você possa ir fazer a sua atualização e manter o seu receptor atualizado caso você já saiba como fazer essa atualização sempre que possível e quando a gente tem o receptor a gente faz com as imagens do receptor que não é o caso dessa atualização que a gente está te passando porque a gente tem aqui o arquivo e a gente resolveu então passar esse arquivo para você para que você fique sempre bem atualizado porque esse arquivo é mais importante na sua mão do que com a gente então você é o que mais precisa dessas atualizações então o que eu posso estar explicando para você fazer aqui é o método que a gente vai estar usando aqui para você está fazendo aí essa atualização aqui na descrição desse vídeo eu peço que você dê uma olhada aí no que está disposto lá porque a gente está colocando lá para você um link para você fazer o download desse arquivo lembrando a você que todos os nossos downloads são através do Adfryer então você vai clicar clique ali em fechar propaganda e aí você faz o download do arquivo feito o download você vai descompactar porque 99% dos arquivos devem ser descompactados você deve colocar o arquivo descompactado porém se você tem a certeza que não há necessidade de descompactar no seu modelo de receptor então você faça diretamente mas como eu digo a maioria a grande maioria dos receptores aí uma necessidade de ser descompactado então uma vez você descompactou você vai colocar aí um pendrive que esteja formatado em fat32 quando você colocou esse arquivo no pendrive formatado em fat32 por uma questão de segurança é bom que você vá no seu receptor retire todos os cabos essa é uma orientação que vem sendo passado recentemente deixando apenas o cabo de hdmi lembrando que para retirar ou colocar cabos é sempre bom você estar aí com o receptor a desligado da energia nunca faça isso com o receptor conectado à energia então uma vez você desconectou o cabo de energia você retira de todos os cabos de antenas que você tem deixa apenas o hdmi que é o que está levando a imagem para sua tv e aí você espeta e o seu pendrive que já vai estar com o arquivo descompactado nele espeta ele aí no seu receptor e logo em seguida você vai aí ligar novamente o cabo de energia com isso você vai estar podendo aí dar início à sua atualização muitos receptores já começa essa atualização é automaticamente caso o seu não comece você vai até configurações e atualizar via usb e dar os procedimentos para continuar sempre ali prestando atenção que você deve fazer essa atualização é na maioria das vezes em alcod para não travar o seu receptor então por isso é que a gente sempre indica aqui que as pessoas que vão pegar o arquivo aqui que já tenham aí né a experiência de estar fazendo essas atualizações devido a esse tipo de problema é saber como fazer essas atualizações a outra coisa que eu queria dizer para vocês a respeito aí das nossas playlists eu sempre venho dizendo é a gente tem aquilo nos canais principalmente aqui no canal mania de tv a a playlist então com uma vez que você clica e vá até a playlist você vai ter lá várias indicações e várias formas que pode estar ajudando aí você em vários modelos de receptores não é muito importante que você visite aí essas playlists a pra ver algum tipo de problema que você porventura possa ter para você conhecer algum modelo de receptores que estão chegando ao mercado sempre assim que é um uma postagem que a gente vai durar um longo vai ficar um tempo ela tem uma durabilidade maior aqui no youtube a gente está postando ela lá nas playlists a gente separa e faz uma playlist com essas postagens então é o que eu sempre indico pra você que deu uma olhada lá e ver o que tem lá pra você que sempre vai ter uma coisa interessante que vai também poder tá te ajudando aí a pra você conhecer melhor esse mundo aí dos receptores e os amigos no mais é isso espero que eu possa ter ajudado o arquivo está aqui embaixo sempre na descrição você deu uma olhada na descrição do vídeo também nas nossas playlists que você vai estar sempre ajudando aí para fazer essas atualizações qualquer dúvida você pode postar a dúvida aqui nos canais e eu vou estar respondendo para você pode ser que demore um pouco como eu sempre digo mas na maioria das vezes a gente vai estar sempre respondendo a você pode ficar tranquilo então no momento é o que eu tenho para você deixo aqui agora um grande sincero abraço com a gente sempre faz aqui nos canais a todos vocês e até os nossos próximos vídeos tutoriais espero que com isso a gente possa ter te ajudado se você gostou e só peço que você dê aquele seu like aquele seu joinha se inscreva no nosso canal indica esse canal aos seus amigos e se você puder nos ajudar um pouco mais divulga e os nossos vídeos nas suas redes sociais então mais uma vez um abraço e até os nossos próximos vídeos tutoriais E aí